a dizer autor e não lembro de dizer São fotos nuas. Olha o que fizeste da nossa cita. A cita sempre tem de ser... Maninho! Vai, puxa-me agora! Ai, dentinha! Mas os doidas! Foste até para levantar a mulher. A mulher, então estava com o pontapé no coiso e tu no... Ai, valha-me, Santa Maria, madue... Padroeira das pecadoras, o que é isto? Mas isto... O quê? Então, mas para isto tenho de passar a frente do quadro. Desculpa. Está tudo de novo, as cuecas. Tenho tudo de novo. Fó, 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 fó. Sabes o que é isto? Trompa. Tocava trompa na cidade filarmónica do tiro de croquete lá da minha terra. O quê? Não... Ai, vó, assim não aguento. O pior é que não foi só uma discussãozinha, pi. Percebes? Pi, pi... Pi, pi, pi... Faltou-me o chi. Olha, e mais... E mais nada. Mais nada? Não era eu a falar. Com certeza, mas... O que é que nós andamos a fazer? Não sei de ti. Agora não estava a rir. Agora não estava a rir. Vou só ligar a um dos gajos mais ricos em Portugal. Quem? Quem? Marcos Pereira. Ai, eu... Mar... Quem? O quem? O Marcos Pereira não é Marcos. Viva o lado do Pereira Marcos. Oi, é o primo dele. A Rebeca é um robô humanoide, modelo euroca, euroca, que vem da Europa. Oh, Maria Odete. Seu sangue. Oh, Maria Cássica, ainda não chegou a sua vez. Oh, oh, Maria... Está morta. Ele não está a vara. Está puto. O que é que foi, filho? Cospe. Não engunas. Cospe isso, vá. Puto. Eu... O que é que foi isto? O meu tos é a sonha que fiz a geneira. Ai... Não vamos... Não vamos ter... Amanhã de manhã. Amanhã de manhã e hoje à noite. Boa noite. E agora, o que é? Boa noite! Deixa eu, deixa eu.